38 minutos, Paranaguá agora possui a Secretaria da Mulher, veja aí. Essa nova pasta foi aprovada na semana do Dia Internacional da Mulher e pouco tempo depois, nesta terça-feira, oficialmente Evandese Dutra já assumiu a Secretaria da Mulher de Paranaguá. Foi um avanço muito grande para Paranaguá, para as mulheres paranguaras, essa nova secretaria. Então nós estamos muito otimistas e com muito trabalho pela frente, porque a gente precisa fazer essas mulheres aparecer, virem para a política, virem para fazer a diferença na sociedade paranguara. Antes de ser eleita vereadora aqui no município de Paranaguá, Evandese Dutra já tinha assumido a Secretaria Municipal de Educação. Agora ela volta como secretária da Mulher aqui de Paranaguá, com o objetivo de dar voz para todas e também garantir o direito das paranguaras. As políticas públicas, elas se constroem na instituição pública, no executivo, por diversas secretarias. O que faz a Secretaria da Mulher? Agrega todas essas políticas que já existem e dá notoriedade para ela, dá avanço para elas. Então, quer dizer assim, temos políticas boas na saúde, na assistência social, no trabalho, na indústria e comércio, o que vai acontecer? Ela vai polarizar todas essas políticas e vai dar um avanço. Isso para nós, mulheres paranguaras, é assim de suma importância. Por quê? Porque nós vamos colocar os nossos problemas em pauta, os nossos problemas em evidência e assim buscar mais políticas públicas para dar conta de tudo isso. Campanhas educativas para combater e conscientizar sobre a violência contra a mulher, acompanhar a elaboração de políticas públicas e também receber denúncias são apenas algumas das competências dessa nova Secretaria da Cidade. Mulheres, nós temos agora a nossa secretaria, a nossa secretaria para tratarmos assuntos peculiares das nossas causas. Nós sabemos o que nós vivemos, nós sabemos ser mãe, nós sabemos ser mulher, nós sabemos ser esposas, nós sabemos trabalhar no pesado, se precisar. Então, essa secretaria vai agregar tudo isso. E logo vocês teremos muitas novidades por aí, porque a gente já está com projetos criativos e vamos estar lá. E venham, venham participar junto com a gente, porque a secretaria é nossa. A secretaria e toda a sua estrutura ainda está sendo montada, mas Vandessi já adianta que o local será de acolhimento para todas as mulheres. Olha, a dona Vandessi tem um trabalho maravilhoso, que é a secretaria importantíssima. Secretaria da Mulher aqui na cidade de Paranaguá, parabéns. E o trabalho da dona Vandessi, a senhora nem sabe, porque a gente não conversou nunca sobre isso, mas eu sou um profundo admirador do seu trabalho. A senhora é uma mulher de muita fibra e parabéns por tudo que a senhora faz. Uma mulher solidária, guerreira, batalhadora. A secretaria está em ótimas mãos, viu? Bacana mesmo.